Oi meninas, hoje eu vim falar da Biosilk. Pra quem não conhece, é uma marca americana que já está no mercado há bastante tempo e está fazendo o maior sucesso aqui no Brasil. Eu vi várias resenhas, vários vídeos falando internacionais, fazendo comparação da She com a Biosilk. Então são duas marcas bastante renomadas competindo no mercado. Hoje eu vou apresentar pra vocês o Biosilk, um shampoo Silk Therapy Cleanse, da linha Cleanse. E também o Biosilk Stylish Mouche Balm. Vou começar falando sobre o shampoo, que a gente sempre começa a limpeza do cabelo por ele. Eu achei muito bacana porque ele limpa muito bem e nutre, hidrata e fortalece ao mesmo tempo. Ele não tem uma espuma cremosa, é um líquido transparente e ele é bem líquido mesmo. Então você sente que o seu cabelo está sendo limpo, mas não fica com aquela sensação de que o seu cabelo está ressecado. Isso tudo por conta das proteínas da seda, que estão presentes em todos os produtos da marca Biosilk. Ele também tem extratos botânicos e ervas, que conseguem manter a hidratação por mais tempo e equilibrar essa hidratação no seu cabelo. Então eu achei muito legal, é uma embalagem com 355ml, dura muito tempo, porque ele é muito líquido e muito cheiroso, gente. O cabelo ficou perfumado por dois dias, muito perfumado. E vou falar pra vocês também do Biosilk Stylish, essa já é uma linha de finalização, Smooth Balm. Ele tem 177ml, dá pra você ver aqui, ó, é grande. Ele já é cremosinho e ele tem uma textura muito brilhosa. Eu achei muito interessante, porque lendo o rótulo, ele fala que é indicado para todos os tipos de cabelo. Então, liso, cacheado, ondulado, todo mundo pode utilizar. Eu fiquei pensando, mas como, gente? Eu fiquei impressionada, porque é o único produto que tem efeitos diferentes em determinados tipos de cabelo. No cabelo liso, ele dá uma suavidade, deixa o seu cabelo mais macio e você pode estilizar com o secador, passar a chapinha, que ele vai ficar liso e sedoso. Já o cabelo cacheado, ele faz efeitos totalmente contrários. Eu testei, não vou mostrar a volta pra vocês, porque meu cabelo cacheado, não dá, não rola. Mas eu testei até no cabelo do meu irmão e ele cria uma espécie de gel. Então, quando você seca, ele fica lisinho e quando você usa em cabelos úmidos, você deixa secar naturalmente, ele faz esse efeito de gel. Então, o cabelo fica um pouquinho duro, mas aí depois eu amassei, assim, e ficou macio. E parecia que eu tinha passado algum finalizador específico pra cabelo cacheado, né? Eu já tive cabelo cacheado, eu sei muito bem como é. Pra as donas de cabelo ondulado e cacheado, ele também facilita, porque diminui o frizz e proporciona brilho, que é bem legal. Então, eu aprovei, usei e aprovei os dois. Esses produtos vocês encontram lá na Quero Muito. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários do blog, deixa nos comentários do vídeo, que a gente responde pra você. Não perca os próximos, dá um curtir se você gostou. Um beijo grande e até mais!